Hoje os apartamentos populares são cada vez mais compactos e não chegam a 70 metros quadrados. Com pouco espaço, fica difícil encontrar um local para tudo. Aí entra a criatividade. Neste apartamento de 44 metros quadrados, por exemplo, não teria espaço suficiente para caber uma mesa e um sofá. Quando comprou o imóvel, a dona ficou preocupada. Fiquei triste, mas no mesmo tempo, quando eu voltei, eu falei para a decoradora, olha, eu quero primeiramente a minha sala de estar e minha sala de jantar. A saída foi recorrer para a decoração funcional, mas o que fazer em apenas 44 metros quadrados? A gente usou técnicas construtivas para aproveitar o espaço e tornar o ambiente mais confortável para a cliente ter as suas necessidades atendidas. O projeto arquitetônico contemplou banheiro, sala e cozinha. A arquiteta foi a responsável por atualizar o espaço, garantindo praticidade, funcionalidade e o conforto no estilo minimalista. Então a gente utilizou elementos vazados, espelho, cores claras e conseguimos atender as necessidades dela, tornando mais confortável o ambiente, mais habitável e realizando aí o sonho da cliente. É muito aconchegante. Todo mundo que chega aqui dá os parabéns para mim e para quem fez. As cores sóbrias dominam a decoração, que hoje segue uma tendência da arquitetura moderna. Uma mistura de beleza, conforto e funcionalidade. Música Legenda Adriana Zanotto